Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 97. Érica elogia as fotos de Jove. Juma não gosta do olhar de Érica para Jove. O padre avisa Filó e José Leôncio que deseja conversar com os noivos separadamente antes de celebrar os casamentos. Érica deduz que a hostilidade de José Lucas com Jove tem a ver com Juma. O padre batiza Juma para que ela possa se casar. O velho do rio convence Juma a se casar quando vê a filha de Maria Marruá fugindo. O velho do rio toca o berrante para abençoar a cerimônia e José Leôncio reconhece o som do instrumento de seu pai. Pantanal, capítulo 98. Alcides e Jove têm uma briga por conta de Juma. Jove se sente aliviado ao saber por José Lucas que Alcides está vivo. José Lucas pede perdão a Jove selando uma cumplicidade entre os dois irmãos. Muda resiste a ter a noite de núpcias com Tibério. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se declarou para ela. Alcides afirma a Zefa que se vingará de Jove. Tadeu avisa a Alcides que se ele mexer com Jove, mobilizará toda a família Leôncio. Érica e José Lucas se beijam. Tenório atiça Alcides a tirar as vidas de Jove e José Leôncio. Pantanal, capítulo 99. Tenório volta atrás e desarma Alcides. Mariana fica assustada ao saber que Jove foi jurado de morte por Alcides. Alcides pede a Tenório sua arma de volta, prometendo matar Jove e José Leôncio para ele e o patrão tomarem as terras do fazendeiro. José Leôncio pede a Jove que use a arma em sua cinta. Jove diz a José Leôncio que pretende conversar com Alcides. Trindade comenta com Irma sua preocupação com Tibério. José Leôncio e Tadeu flagram Trindade e Irma juntos. Tenório descobre que Alcides está tendo um caso com Maria Bruaca. Tenório anuncia que pensa em trazer Zuleika e os outros filhos para a fazenda. Pantanal, capítulo 100. Tenório deixa claro para Maria Bruaca que ele é quem manda na casa e sugere que a mulher deixe a fazenda. Guta e Marcelo se beijam. Tenório pensa em atentar contra Alcides e Maria Bruaca. Érica elogia José Leôncio para José Lucas. Muda pede a Tibério que tenha paciência com ela. José Lucas sente um baque quando Érica anuncia que vai embora e deseja deixar apenas na fazenda a lembrança de tudo que viveram juntos. Pantanal, capítulo 101. Érica confessa a José Lucas que tem alguém esperando por ela. Alcides comenta com Maria Bruaca que desconfia de que Tenório saiba sobre eles. Zuleika não aceita morar na fazenda com os filhos. José Lucas pede perdão a Juma. Filó acolhe e muda. Eugênio diz a Zaqueu que ele leva jeito para ser peão. Maria Bruaca pega a arma de Alcides e finge para Zefa que foi o peão quem a pegou. Maria Bruaca pensa em atentar contra Zuleika caso a mulher apareça na fazenda. Pantanal, capítulo 102. Juma se recusa a colocar a aliança no dedo. Muda e Tibério finalmente tem sua noite de núpcias. Mariana se incomoda com a presença de Alcides na fazenda. Zaqueu fica emocionado ao ouvir de José Leôncio que terá uma roda de viola em sua homenagem. Muda agradece as palavras de Filó. Zefa alerta Marcelo e Guta sobre o seu comportamento. José Leôncio contrata Alcides. Tenório conta para Zuleika que Maria Bruaca o traiu e afirma que se ela não for para o Pantanal, ele pode acabar tirando a vida da primeira esposa.